O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia Comeu uma puta gostosa, com roupa de academia Eu não quero saber, eu vou tacar Eu não quero saber, eu vou ter que tacar Eu não quero saber, eu vou tacar Eu não quero saber, eu vou ter que tacar Se ela não foi gostosa, a roupa que fez ficar Se ela não for gostosa, a roupa que fez ficar Se ela não for gostosa, a roupa que fez ficar Mas a branquinha eu tô comendo A pretinha eu tô comendo A outra eu tô comendo Eu só quero tacar, 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 tacar A baixinha eu tô comendo A magrinha eu tô comendo Tá com gordinha, eu tô comendo Eu só quero tacar dentro Esse foda, não quero saber Eu só quero tacar mozadeira Esse foda, não quero saber Eu só quero tacar mozadeira Toei a branquinha, eu tô comendo Vou chupar sua buceta, deixa ela molhadinha Quando for botar o pirô, daquela escorregadinha Quando for botar o pirô, daquela escorregadinha Daquela escorregadinha O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia Eu não quero saber, eu vou tacar Se ela não foi gostosa, a roupa que fez ficar Se ela não for gostosa, a roupa que fez ficar Mas a branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo A outra eu tô comendo, eu só quero tacar A baixinha eu tô comendo, a magrinha eu tô comendo A gordinha eu tô comendo, eu só quero tacar E se foda eu não quero saber, eu só quero tacar A goza dentro e se foda eu não quero saber Eu só quero tacar a goza dentro A branquinha eu tô comendo Vou chupar a sua buceta, deixar ela molhadinha Quando for botar o peru daquela escorregadinha Quando eu vou botar o pirô daquela escorregadinha Daquela escorregadinha Daquela escorregadinha Daquela escorregadinha